Em sessão remota que aconteceu na tarde de quarta-feira, 30 de setembro, com transmissão pela internet, a segunda Câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás julgou e aprovou 148 processos. Foram analisados balancetes, aposentadorias, pensões e admissões de servidores da pauta 136 de cidades como Alexânia, Campos Belos, Cidade Ocidental, Lusiânia, entre outras. A sessão foi presidida pelo conselheiro Nilo Rezende. Participaram também os conselheiros Volcenor Brás, os conselheiros substitutos Flávio Luna, Irani de Carvalho Júnior e o procurador de contas Regis Gonçalves Leite. A sessão pode ser revista a qualquer momento pelo canal do YouTube do Tribunal, TCM. O Tribunal a serviço da sociedade.